Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 24 de julho. O FMI elevou a previsão de alta do PIB do Brasil este ano. O relatório que faz projeção da economia mundial foi divulgado na noite deste domingo. Vamos então ao Palácio Planalto conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem as informações para a gente. Oi Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Olha, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, elevou de 0,2% para 0,3% a previsão de crescimento do PIB, tudo o que é produzido no país, em 2017. Essa projeção está no relatório Perspectivas Econômicas Globais. O relatório é divulgado a cada três meses pelo FMI e esse resultado é o mais recente. De acordo com a instituição, a melhora na projeção para a economia brasileira em 2017 se justifica pelo forte resultado do PIB no primeiro trimestre, ou seja, crescimento de 1% na comparação com o quarto trimestre de 2016. No mesmo documento, porém, o FMI estima que a recuperação da economia brasileira deve ser mais lenta que a esperada. Isso significa que foi baixada, por isso foi baixada a previsão para 2018. Baixou de 1,7% para 1,3% a alta do PIB em 2018. Bom, e um outro assunto é que o presidente Michel Temer participou na sexta-feira da reunião de cúpula do Mercosul. O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul. A reunião dos chefes de Estado foi em Mendoza, na Argentina. E a situação política da Venezuela foi um dos destaques das reuniões. Vamos ver. Música A situação política, econômica e social da Venezuela esteve no centro das discussões da cúpula de número 50 do Mercosul. No discurso de abertura, o presidente da Argentina, Maurício Macri, pediu a liberação dos presos políticos. Já o presidente Michel Temer afirmou que o Mercosul não vai se omitir diante dos retrocessos no país vizinho. A postura do Mercosul e seu conjunto, nossos chanceleres, reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara. Conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício. E não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Os presidentes dos países que integram o Mercosul, assim como dos estados associados, Chile, Colômbia, Guiana e México, também expressaram em documento a preocupação com o agravamento da crise política, social e humanitária na Venezuela e pediram uma solução dialogada entre governo e oposição. O ministro brasileiro das Relações Exteriores afirmou que o Mercosul vai continuar fazendo consultas à Venezuela para verificar a situação do país antes que qualquer decisão sobre o país vizinho seja tomada. Nesse esforço, os nossos países estão condicionados por duas balizas jurídicas. De um lado, o princípio da não intervenção de um país nos negócios internos de outros países. Mas, de outro lado, algo que está presente nas nossas constituições e também nos atos constitutivos do Mercosul, que é a democracia e o respeito aos direitos humanos. Durante a cúpula, o Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do Mercosul, posição que vai ocupar pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer falou das prioridades da gestão brasileira à frente do Mercosul. Estão no foco a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, e a conclusão das negociações com a União Europeia. Em outra frente, o Brasil vai buscar novos mercados. A maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Estaremos, portanto, empenhados nessas frentes. Entre os documentos que resultaram da cúpula, está uma declaração conjunta que confirma o compromisso dos países com o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e outra declaração sobre a necessidade de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Falar de educação agora, começam amanhã as inscrições para o segundo semestre do FIES. O prazo vai até sexta-feira, dia 28, e o cadastro deve ser feito em No total, serão oferecidas 75 mil novas vagas. Podem se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.